Inventando moda. Dos bloquinhos aos dias sabáticos no interior, os quatro dias de carnaval marcam o início real e oficial do ano. E de tantas outras coisas e casmais. Aqui o procure pelas dicas infalíveis para o carnaval de sucesso. Das makes às marchinhas tendência. Outros preferem só reforçar que não é não. E também tem o grupo dos unidos do sofá. Fato é que o carnaval é a festa mais popular do Brasil. Não é por acaso que tem tanta gente que adora inventar moda e deixar a fria ainda mais incrível. Eu sou a Lorelay Lopes, rede de negócios do Up Consórcios, um novo consórcio, uma fintech da Embracon. E vou inventar muita moda nesse carnaval, porque o meu inventar moda é participar do carnaval. É literalmente tipo o carnaval. Eu sou o Romulo Donelato, comentarista oficial da série de podcast Inventando Moda. E hoje eu estou com a Letícia Farias, passista da Império da Casa Verde, e o Alex Teodoro Ferreira, o pezinho do podcast Fórmula do Samba. Gente, sejam bem-vindos. Obrigada. Eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho. Melhor que eu só dou aqui um breve relato. E eu queria que vocês falassem, porque, gente, hoje está demais. Está muito bom hoje. A gente já não parava de falar antes de começar o negócio. Eu já estou triste que eu não estava gravando. Estamos em meio de celebridades também. Por isso está muito bom. Lê, fala um pouquinho para a gente. Hoje você é passista da Império da Casa Verde, mas como é que começou toda essa história? Olha, o meu amor pela Império começou, eu tinha 15 anos, por causa que eu tenho primos que sempre desfilaram. Então, eu sempre comecei a frequentar ensaios técnicos, ensaios gerais de quadra. Então, eu sempre estava no meio. E eu sempre gostei. Mas como eu era muito nova, eu sempre tive aquele receio. Ah, não vou agora. Meu pai e minha mãe também. Nossa, vamos dar uma segurada, né? Vamos esperar um pouquinho. Mas eu sempre ia nos ensaios quando eu tinha oportunidade. Aí, quando eu completei, comecei a acompanhar, ficando maior, 18 anos. Mas quando eu completei 24 anos, eu falei que vou entrar no carnaval. E aí, eu decidi que se fosse para entrar e desfilar... 24? 24. Porque quando você fala assim, eu era, né, enfim, muito nova e tal. Eu esperei... Eu acho que faltava meio que coragem. Porque eu sempre falei, se eu for entrar, eu vou entrar para ser fascista. Eu quero ser fascista. Ah, você quer ser pouca coisa mesmo. Ora, eu quero ser fascista, eu quero sambar. Eu falava, eu quero sambar. Eu não quero ficar evoluindo de um lado para o outro. E aí, ninguém acreditou na minha família. Eu falava, deixa eu parar de engraçinha, não sei o quê. E na época, eu era gorda, né, que eu passei por um processo de redução. Então, eu entrei na Império como fascista pra um size. Eu entrei... Aí, foi um super... Dando cara tapas mesmo. Participei de audição. Entrei, fui com a cara de coragem. Cheguei, fui a primeira lá. Já chegou militando. Falei, eu quero entrar aqui e você. Então, meus dois primeiros carnavais, eu desfilei como pra um size, né. Eu era a única da aula plus size. E nem tão normada, né. E total... Quebrando tabu. Super. Então, foi na época que agora tá tendo esse negócio de plus size no carnaval. Mas antes, é... Antes, é quantos anos atrás? Três anos atrás, não tinha. Era algo que era raro. E quando tinha, era um super julgamento. Por que que essa pessoa tá fazendo no carnaval? Porque o carnaval, querendo ou não, é exibição de corpo. Tem, ainda continua o luxo. Mas também tem as pessoas que gostam de samba e pode participar. Então, o carnaval tem que ser pra todos. E aí, quando eu decidi entrar, ninguém acreditou. Porque sabia que ia rolar o preconceito. Eu passei por preconceito. Eu já estive, quando eu tava gorda, eu estive na quadra. E eu ouvi gente falando, porque você tá aqui mesmo. Eu sambando com o peso que eu tinha. E eu estive falando. Melhor que as outras. Exatamente. E aí, depois, eu tive esse processo. Eu decidi, por causa de saúde também, qualidade de vida, eu decidi fazer o processo de bariátrica, emagreci e continuei no carnaval. E aí, por incrível que pareça, passando oito meses, eu engravidei. Meu Deus. E aí, eu continuei no carnaval e eu desfilei o ano passado, 2008, grávida. Eu não sabia. Eu desfilei grávida. Tenho um bebê de dez meses. Esse carnaval, ele só vai alguns ensaios. Mas eu desfilei grávida o ano passado. Então, o ano passado também foi uma super realização. Não foi planejado, mas eu muito falei, meu sonho é participar de barrigão. Não tive barrigão, mas eu desfilei a desfilar grávida. Então, foi essa a realização. Eu lembro das passistas daquele concurso do Luciano Huck. E elas iam, as grávidas também, muito legal. Caldeirão, esqueci o nome. Porque tinha várias grávidas? Não, porque iam algumas grávidas. E era diferente você ver uma passista grávida lá no meio. É bem raro, porque é meio, não é que é perigoso, não é uma coisa muito indicada. Porque quem não é saudável. Eu acho que, ok, acho que já depende, sim. Depende muito do segmento, que nem no meu caso. Eu sou passista. Então, quando a gente vai num ensaio, a gente samba, 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 samba. O tempo todo, né? Então, quando eu descobri que estava grávida, estava com três meses, a minha médica falou, segura o tempo que você puder para no samba evoluir e guarde-se para o carnaval. Para você gastar toda a sua estrutura no dia. Porque não é saudável. Você está com um bebê ali, e você, seu corpo está com um processo de guardança, de guardança. Mas ele é super amável. Eu falo que ele crescia. Eu senti ele na minha barriga. Eu falei, escutou a bateria, eu senti ele, ó. Ele super... Até então, que ele com 10 meses hoje, se faz um tum-tum da bateria, ele já está aqui, ó. O grupo é aqui. Eu falei, isso mesmo. É filho de casa verde. E aí, eu... E aí, foi a minha maior invenção. O que eu falo, criando moda, foi que eu decidi ser passista com size. Ser gorda, ia entrar gorda, sambar aqui mesmo. Gorda poderia sambar e arrasar ali no meio de todo mundo. Então, foi uma super realização. E aí, agora, eu faço parte da Império como passista. Há cinco anos, eu estou lá no meu pavilhão e não troco por nenhum. Que linda! Ai, ela é maravilhosa, viu, gente? Linda! E o pezinho? O pezinho, aqui é um popstar. É uma celebridade. Que isso. Eu nasci também, posso falar que eu nasci na escola de samba, né? Eu com 10, 12 anos de idade, já ia com o meu pai na quadra do Rosas de Ouro, onde ele sempre teve o sonho de ganhar um sambirredo e era difícil, né? Ele sempre teve o sonho de ganhar um sambirredo. Ele sempre foi compositor de sambirredo e ganhar um sambirredo dentro de uma escola de samba não é tão simples, né? Como parece, a festa depois de pronta é maravilhosa, tal. Você assistir de um camarote ou lá na Sapucaí ou no Anhembi ou de casa é maravilhoso. Mas o que abrange todo esse trabalho, o esforço de um compositor de pegar uma sinopse e criar um sambirredo em cima daquele tema que é proposto pela escola e fora a máfia e a briga. Tem que sair na porrada e de vez em quando tem que peitar os caras. É uma disputa boa. É uma disputa boa. Olha, eu posso fazer perguntas aqui que de repente porque são várias pessoas disputando pra ver quem é que vai e cada um com uma proposta. O samba que vai pra avenida, é. Mas eles dão um tema ou não? Eles dão um tema igual pra vários compositores. Eles lançam a minha escola esse ano vai falar do Líbano. Então aí um ano atrás eles já falaram o nosso tema vai ser o Líbano então foco aí faz assim nossa, isso. Toda escola faz assim entrega pros compositores aí você faz a sua inscrição. Que aí é o que o pai dele fazia. E seu pai já ganhou? Meu pai ganhou um ano. É? Ele ganhou um ano foi um ano bem assim eu lembro que ele chegou a pegar ônibus e parava na favela enchia de torcida e levava pro ônibus de ouro. É, porque a torcida é super importante. Porque a torcida é super importante até quando o samba ainda não é escolhido. Pra poder eleger o samba. Pra poder eleger o samba. E esse ano meu pai ganhou foi um samba que falava da Angela Maria no Rosas de Ouro era bem molequinho e tal mas eu lembro como se fosse hoje e foi o que me ajudou e o que me ingressou no samba e no pagode porque através eu conheci um monte de gente era o sonho do meu pai e eu continuei virei diretor musical compositor de graças a Deus várias músicas que fizeram parte de sucesso no Exalta no Belo no Thiaguinho no Pichote e tal. Não fui no Pichote. Eu também. Então o samba e redo sempre o samba e redo e o samba normal que dizem o secular que é o dia a dia que é o samba e redo é uma época só do ano mas se você for ver bem acaba se unindo é o mesmo Ah, mas tem sempre aquele que numa roda de samba vai tocar não tem como sempre tem com a galera sempre um músico que é de uma escola de samba que é de um grupo musical muitos grupos musicais que fazem parte da escola de samba E quando a gente fala de inventar moda o samba ele não sai de moda né? Porque a gente vê alguns ritmos tá certo que hoje em dia né? Tem público pra tudo e enfim mas alguns ritmos eles tem época que tá um pouco mais na moda tem época que mas o samba ele não sai de moda eu costumo dizer que o samba nada mais brasileiro mas né? É isso aí o samba é a cara do Brasil literalmente eu acho que é a cara do povo né? O samba ele é forte por si próprio então é um ritmo que lógico que se tivesse grandes investidores grandes empresas que apoiassem o samba como tem grandes empresários que apoiam o sertanejo que não apoiavam mas que agora apoiam o funk por ser um ritmo que também atrai muita gente e é rentável o samba ele com certeza ganharia disparado o samba infelizmente por não ter tanto investimento ele acaba às vezes fica oscilando tem hora que ele tá muito tem hora que ele tá menos mas o samba ele nunca deixa de estar falando até dos artistas você falou do sertanejo é muito comum a gente ver alguém muito novo que em pouco tempo ele tá com uma mansão e no funk também de repente não sei não tenho certeza disso mas talvez um pouco mais difícil o samba ele mudou bastante eu tenho sentido o samba que ele tem feito com que artistas novos sejam mais reconhecidos tem o Thier o próprio Thier que era compositor de várias músicas e o Thier você vê que hoje ele é uma realidade assim no cenário musical um caixa de 50 mil não tem data e o Renato da Rocinha Renato da Rocinha tá crescendo muito e lugares assim chiquérrimos aqui de São Paulo que é só roda de samba agora porque eu acho que aquele lance que tinha tinha aquele um pouquinho da vergonha do cara falar que era no samba acabou o samba hoje é pra todos hoje é classudo hoje é classudo hoje é um pagode graças a Deus eu vejo assim o samba ele ganhou um espaço a internet ajudou muito porque tem muita gente que ganhou voz pra poder defender o samba e infelizmente antes a gente tinha grandes mídias como grandes emissoras que tinham como ditar ali a regra na oportunidade vamos puxar um pouco mais uma sardinha por sertanejo ou por investimento esse ano vai ser forró esse ano vai ser eu acho que a internet antigamente tinha muito grupo o Raul Gil mesmo ele fazia muito aqueles quadros de grupos de samba você falava nossa tem porque tem muito grupo de periferias que você fala meu que tocam pra caramba que a gente nunca viu na mídia assim e não às vezes não vai ver vai ver às vezes você for numa roda de samba a falar em tal lugar vamos lá conhecer tal projeto tem muito projeto de samba em São Paulo que você fala tem tudo pra esse cara pra esse grupo ser um exalta novo e não tem oportunidade e o sertanejo funk eu acho que tem muito a galera investe mais eu não sei se eles enxergam como mais o luxo a galera nova que tá vindo e o samba eles vão deixando pra segundo plano porque tem muito grupo de vaidade e ego que o cara que tá num patamar onde ele teria tudo pra puxar novos artistas não puxa ele não puxa não sei se é insegurança o que que é o sertanejo ele já não tem isso o sertanejo ele sente que é aquela dupla vai trazer sucesso vai trazer sucesso pro segmento ao todo o cara independente se ele fala com o cara não fala se conhece não conhece ele bota o cara pra abrir um grande show e isso faz com que o cara seja conhecido e fortaleça mais o movimento o samba não tem muito isso tá começando até agora né então tipo assim a gente tá com um projeto até chamado Fórmula do Samba que o grande intuito desse projeto é esse é você unir todas as pontas né trazer do cara que já fez muito sucesso que não faz mais ao cara que tá ali no bairro dele já arrebentando pra gente tentar trazer essa vitrine que esse grupo precisa pra se tornar um artista reconhecido né a gente aproveita a audiência de todos eu trago muito o artista que é reconhecido o cara vai lá fala traz aquele pouco do público dele aquele lixo de pessoas que tão ali de olho no Fórmula do Samba e eu aproveito essa oportunidade pra dar o caminho pros grupos pequenos que não tem essa oportunidade você sabe que eu acho que isso é arrebentando moda essa coisa de reunir a galera por exemplo eu falando de samba tem muita reunião a galera do hip hop né que acaba formando ali uma roda de samba e eu amo é uma coisa que eu ouço muito e eu nunca fui uma pessoa de ouvir samba e hoje eu tenho ouvido bastante porque eu gosto de hip hop e aí eles vêm você começa a ouvir achando que é hip hop daqui a pouco é uma roda de samba assim delícia não ouço mas eu tenho sido muito impactada por conta do hip hop que aí eu gosto mesmo sempre gostei e tô vendo esse inventando moda aí da galera do hip hop como já aconteceu isso não é novo né não o Marcelo já faz isso há muito tempo só que tem essa galera moderninha novinha do hip hop que tá colocando também prática é muito racionais mesmo se você for ver ele já falava algumas músicas deles colocava a mistura do seu rato de bandeiro mas você que te fila conta pra gente uma curiosidade do carnaval você tem fantasia na hora que a gente pra entrar na avenida rasga e aí a gente cola com cola quente às vezes cola até no corpo prende o elástico assim às vezes você fala nossa que fantasia impecável mas ali você nem sabe a dor que a gente tá sentindo eu tenho cicatriz nas costas por causa de costeiro de ficar enfiando assim o ferrinho que às vezes é das cascas então às vezes você fala nossa a pessoa tá sambando feliz sorrindo mas você não sabe a dor a dor que ela tá sentindo sandália que arrebenta o salto que sai e você vai o ano passado teve uma eu ano passado a gente tinha nossa aula com salto e aí aconteceu algum problema na entrega e teve algumas pessoas que tiveram desfilar de sapatilha eu desfilei era o mesmo sapato só que não tinha salto e a gente teve super na ponta do pé porque a gente samba na ponta e o salto ajuda a gente sambar na ponta do pé então a gente de sapatilha imagina você vem em uma avenida a escola passa em 60 minutos mas a gente passa em 20 mas imagina você uns 20 minutos tentando evoluir sorrir feliz então tem muita coisa tem muita peruca que cai tem coisa que pega fogo tem o carro que quebra e pula então tem várias coisas assim que é no sufoco mesmo que você fala assim depois quando vem a apuração a gente chora se entrega porque você pela TV você consegue ter que colocar tem isso fica você fica às vezes eu não assisto nada do carnaval mas eu assisto a apuração é muito nervosismo porque você sabe que tem coisas que meu a pessoa tá ali há um ano que nem terminou esse carnaval nem desfilou sexta-feira que é o nosso desfile oficial já tão pensando no carnaval do ano que vem então não para não para então imagina é um sufoco até um sufoco fantasia que me entrega mas é delicioso é uma comunidade abraça a escola e muitos ali não ganham não não ganham tem gente que está no maracão que dorme ali que você vê que você vai lá pegar fantasia que nessa semana entrega de fantasia você vê que tem gente lá dormindo você vê uns colchãozinhos assim nos barras carnaval é amor puro é amor puro é amor puro também tem cidade muito grande defende o pavilhão o pavilhão o pessoal daqui e o cara muitos não ganham e muitos pagam para estar porque é o valor da fantasia o carnaval é uma magia é que tem que gostar gente e eu falo por experiência própria quando você entra você fala eu não gosto eu não sambo não vou porque eu não sambo mas quando você entra e você começa a entender o que é escola o processo a adrenalina que você vê olha a luta para escrever uma música para fazer uma fantasia tipo coreografia você fala meu é uma paixão não tem quando a bateria a gente o som da bateria não é doce eu já desfilo há 5 anos mas não tem uma vez que no desfile oficial que eu entre eu não choro você sempre chora na hora de entrar você começa a ver os carros você está com a roupa oficial você está meu Deus é agora agora vale ponto aí eu mexia aí toca a sirene aí toca a sirene aí a bateria começa a gente toca alguns sambas para dar uma que alguns sambas que lembram a exaltação da sua escola lá na concentração enquanto está rolando o desfile da outra está rolando a concentração quando está terminando o desfile da outra a outra já está ali já passando já estão já vem vindo essa prelição assim do futebol de um grito de guerra é bem isso é bem isso é porque que nem no Imbi fechou o portão a escola entrou pode estar passando outra escola fechou o portão de trás na concentração já vai vindo a outra já vai vindo aí vem o presidente aí vem o compositor aí vem o vocalista aí começa eles vão dando gás vão gritando com você aí canta o hino da escola e ali você já vai ficando tudo arrepiado você já está na adrenalina com a sua fantasia você já sabe que já está todo mundo ali te olhando nossa você está super maravilhosa mesmo chorando você está maravilhosa mas é muito e aí tem gente que nunca desfilou que nem tem gente na minha aula que nunca desfilou vai ser a primeira vez então o nervosismo da pessoa você já começa a se emocionar porque é muito assim eu falo gente quem não chora está chorando por dentro porque é uma emoção tem que chorar é uma emoção muito grande e você onde que é seu carnaval agora? porque você é do sofá do sofá assistindo de casa gosto de acompanhar as eliminatórias todas as escolas gosto de assistir o dia seguinte que passa sempre ali no repórter ou a reprise e tal para ver como as escolas estão eu gosto bastante de acompanhar eu acho uma delícia sentar com a família no dia lá até de madrugada vendo essas coisas eu acho que era uma coisa que acontecia quando eu era criança e marca porque você lembra daquela voz grossa do cara fazendo um coração tudo lembra é porque a coração é na segunda-feira não é? em São Paulo é na terça e no Rio é na quarta então acho que eu sempre assisto é o do Rio que é quando volta porque carnaval para mim sempre foi viajar carnaval para mim sempre foi o feriado é a folga é a folga é carnaval para mim sempre significou o feriado prolongado nunca fui um bloquinho gente eu tô muito fora eu só levei as crianças para o carnaval e eu já fui um bloquinho mas bloquinho de praia que bloquinho nem era conhecido nem era bloquinho nem era agora é bloquinho de 20 anos atrás agora bloquinho tá numa proporção enorme eu vi uma reportagem que são 86 por dia em São Paulo eu não sei o nome quer dizer eu sei o nome mas eu sempre era é aquele que fala domingo ela não vai eu acho que não eu já fui eu acho que é domingo inclusive acho que é no domingo mesmo domingo se é só chegar você nunca foi bloquinho de rua? nossa gente é o ápice é o ápice de São Paulo o trio começa num tal lugar onde também tem a tal da concentração e ele vai indo e tu vai seguindo tu vai pular igual a pipoca vai levar é que também não precisa de abadá é só ir mas que eu não sei não tem sim quando é geralmente bloquinho pago tipo de artista tem artista que faz o bloquinho grátis mas tem umas que cobram por você estar ali tem uma áreazinha VIP que andam umas pessoas assim é que nem sei o resto da mesma tipo camarote é é o estilo de ficar na mão na barra eu não tenho nenhum preparo físico chega lá eu pula o Michael Walker quando vê eu tô fartando quase mas é isso que você tá falando de pular é a mesma coisa que eu falo se você pula o samba no carnaval é a mesma coisa você fala ai eu não sei samba você fala na tia gola você tá vendo aquilo lá você vai pular você vai sambar clui né não vi como pular acredito sambar não sei se eu desenvolvo mas são as marchinhas de marchinha eles também não saem de bola é que na verdade eu acho que não tem um público tão que nem que teve lá no Ibirapuera é um público totalmente diferente é uma outra galera acho que é uma galera mais velha não tem esse público jovem que eu acabei de ver agora que era um bloquinho de sertanejo sério você vai no bloquinho pra ouvir sertanejo ah no do Alok gente o do Alok pra mim é o maior inventando moda mas eu fiquei impressionada pelo ouvir sertanejo porque assim eu gosto de sertanejo mas pra ir num barzinho tomar uma cerveja eu nem imagino sertanejo no meio do bloquinho de carnaval o Alok eu imagino porque ele pega um samba ele faz um mix ali e já era bota a eletrônica no meio agora o sertanejo mas é sertanejo uma rocha que tá super na moda você dança então eu acho que é uma tendência não e outra não é o forró então você pega carnaval de olinda é top e é já pro forró e o sertanejo sertanejo a rocha é meio fofa eu acho que acho que não tem vai ser qualquer ritmo e outra você tá naquela vibe de tá dançando aí tá bebendo a galera tá curtindo é fofa você vai tá você vai tá pulando tem um bloquinho um que eu gostaria de ir pra levar as crianças que tem o bloquinho dos Beatles foi esse semana já foi também acho que foi sábado já acredito não sei você vai ter os próximos vai rolar a fantasia de família você torce pra qual escola esquece que a lenda aqui que ela é império da cabeça eu gosto da império da casa verde porque eu tenho grandes amigos lá do pessoal que se usa ézinho sai do mundo então eu posso ser império da casa verde e a nossa camisa verde branco que eu acho que agora tá na segunda divisão né é uma escola de tradição que eu gosto muito eu ia pro Osas de Ouro com meu pai mas acho que de tanto ver meu pai sofrendo eu peguei rápido não quero mais torcer pra você não eu vejo deixa eu passar o Osas de Ouro você lembra das brigas das brigas das dificuldades deixa o Osas de Ouro eu passo o perrengue que meu pai passou camisa verde branco e império da casa verde porque eu tenho muitos amigos lá eles fazem samba que é o segunda solidária que é um quilo de alimento então eu aprendi a respeitar a escola eu fui lá algumas vezes e a forma com que eles tratam a solidariedade e o samba fez com que eu gostasse bastante da escola e pegasse essa afinidade eu torço bastante pela Império da Casa Verde e o Camisa Verde Branco que é uma escola de tradição onde eles sempre valorizaram grupos de pagode tinha o Rutequim do Camisa que foi onde lançou o Negritude Junior grupo Sensação saíram grandes artistas os caras faziam um samba de sábado que começava na parte da tarde até domingo da madrugada e esses grupos que viraram grandes artistas surgiram de lá era um samba que tinha todo sábado e quem era amante de samba quem até tocava mas não tocava assim profissionalmente ia lá pra ver os caras tocando então o trabalho que é delícia do samba é isso né você falou da tardezinha e tal é essa coisa do samba de roda num sábado à tarde um inventando moda topíssimo de hoje que não é super novo mas que tá muito é a feijoada né nossa a feijoada todo mundo tá comemorando aniversário na feijoada então assim olha como tá em alta as coisas tão voltando não que o samba tá voltando o samba sempre esteve né mas eu tô tipo eu tenho sentido isso a gente que tá trabalhando acho que é o charme né o samba ele tá voltando com essa força olha que legal você não é tão do samba você fala pô esse lance de comemorar o aniversário no sábado com feijoada e pagode isso já tinha mas tinha dado mar porque na época dos anos 90 os caras ganharam muita grana e se tornaram grandes artistas mas a maioria fizeram um monte de coisa ruim porque eu acho que isso ao invés de atrair público afastou né porque a galera falava puta cara eu puta meu filho eu não quero que meu filho escute pagode deixa a vida me levar a vida leva vai os caras são meio assim mas o Zeca é um cara que deixa a vida me levar mas ele vai morrer a gente tava falando disso esses dias né as coisas que você deixa a vida me levar vai levar pra onde vai deixando a vida te levar que você vê não tem mais outra mas os caras pensavam um pouco assim deixa a vida me levar e foi bem anossegados hoje em dia mas é muito louco porque hoje a gente usa as músicas de eu sou da área comercial de samba totalmente motivacional e assim as coisas mudaram bastante né os caras estão mais otimistas e estão apaixonados né eu preciso aprender eu não posso fazer eu não posso errar onde errar o samba é um grande movimento que dá oportunidade pra muita molecada na periferia com funk também dá mas o samba ele sempre fez isso né então a galera acho que tá tomando consciência do que é o samba é questão de visibilidade né acho que nunca deram a importância devida que deveria o samba eu acredito também eu acho que poderia ter essa mas ai olha o fulano é tão bom também vamos trazer ele eu acho que ficar fulano é bom será que eu tenho que trazer mas graças a internet tudo isso tá acabando se você for ver bem os últimos artistas e os últimos grupos não estouraram das grandes emissoras pra rua não da rua da internet pras grandes emissoras é verdade inverteu muito então eu acredito que o samba tá pra viver um momento muito maluco né que hoje uma pessoa que realmente estourou na internet de repente ele nem precisa ir pra grande emissora ele tá tão ocupado com milhões de coisas que a visibilidade dele tá bem aberta não tem tanta relevância quanto aquilo que ele tem já de internet do público orgânico é que a gente tá muito no digital né às vezes você tá assistindo tá na frente da televisão mas você tá com o seu celular então você fala gente pra que a televisão te prender hoje é muito difícil precisa de muito pra você ter uma ideia a gente criou um aplicativo que tá pra subir do Fórmula do Samba onde vai ser uma programação 24 horas hoje eu tô dando oportunidade pros grupos novos pagando tipo é menos do que 2% do que pagaria pra uma rádio e já tem gente na fila muito porque a gente já começou com um podcast lá do Fórmula também tem que seguir o Fórmula gente é arroba Fórmula do Samba arroba Fórmula do Samba então tipo assim a gente vê que o digital hoje é o que há não adianta o cara até grandes artistas que estão em gravadoras multinacionais você vê que o cara ele te liga e fala pô esse é o lance do aplicativo eu quero tal nesse começo e tal porque é algo inovador é algo que infelizmente a gente vai arrumar bastante briga porque as rádios hoje elas estão criando o aplicativo mas hoje depois de ter matado um monte de artista não é criando polêmica mas é falando da realidade mas é bom que é uma boa dica o cara tinha que pagar um valor que ele nem tinha pra ele tentar algum espaço pra que a música dele fosse reconhecida e ele tivesse continuidade hoje o cara falou pô eles mataram muitos grupos muitos pagaram não conseguiram nada o cara vamos parar e o Fórmula a gente pensou num contexto geral lógico que de ter retorno ninguém consegue fazer nada sem viabilizar sem investimento não tem mas de uma forma justa a gente tá dando a real oportunidade pros grupos e eu acredito bastante nesse projeto eu tenho ido pra lugares eu viajei pra praia esses dias com a minha família e minha mulher falando na piscina com um casal na hora que eu entrei o cara falou inclusive cara meu filho olhava pra mim caramba falei pra vocês que ia dar certo meu filho mesmo o Elton Peders que trabalha até aqui brincava comigo agora tudo pra você foge no cara o nome dele pra questão do podcast eu falei assim pezinho com certeza porque pezinho Gil é pezinho que a gente chama mas meu que legal e você sabe que o nome o Fórmula do Samba eu achei tão o que parece a impressão que eu tive a primeira vez que eu vi que faz tempo quando eu falei do seu filho mas é que já existia que já era algo assim muito porque o nome é muito bombado é muito bombado a impressão que me dá é que é uma coisa que já tinha um programa e a gente tá tomando um susto porque os artistas eles estão comprando a ideia alguns aquele lance da vaidade que a gente falou de não puxar quem tá embaixo não sabe o que você tá fazendo e demora um pouquinho pra ir mas quando vai o cara tipo sai de lá e fala caramba o Fórmula esse novo conceito de fazer música de dar oportunidade pra galera e tal os caras era muito engraçado os caras sentavam na mesa pra fazer podcast os caras como que o nome é isso aí é podcast é isso é mesmo é muito engraçado é podcast eu já deixei de ouvir rádio ai gente como a gente tá tecnológico há muito tempo porque é isso Spotify é isso e aí só que eu ainda gostava de ouvir alguma coisa no rádio porque eu pego muito trânsito meu trajeto é sempre muito longo que era pra ouvir um programa que é pra você desligar e ouvir um bate-papo e começou assim aí surgiu o podcast agora pra finalizar qual a dica pra aproveitar o carnaval da melhor maneira eu já tive minha dica que a Lê me deu vou arrasar no carnaval portanto vocês que lutem dica para os outros gente eu acho que é ser feliz acordar feliz e vai se joga se joga tem que ter isso é felicidade acorda disposto aguenta até as 5 da manhã que vale a pena engraçado a gente falando sobre concentração cedo eu também eu desfilo 5 horas da manhã na sexta mas a gente vai se reunir a nossa aula 9 horas da noite pra começar a se produzir maquiagem que aí todo mundo tem que ter a maquiagem igual então é a gente já começa eu já nem quero trabalhar eu já quero pedir paula eu também quero já quero paula na sexta-feira porque a gente fica muito na adrenalina assim eu já estou tipo meu Deus todo dia se acordar vai se quebrar o salto não sei o que mas não vai gente vai dar tudo certo até no pai então é aproveitar o carnaval curtir com a família curtir com os amigos beber com responsabilidade se proteger meu gente porque ó filho de Sérgio tá ligando por favor hein gente aproveita é isso e você Pezinho qual que é a dica pra aproveitar esse carnaval aproveitem bastante sejam felizes mas com moderação seja de pijaminha seja de pijaminha lá no sofá de casa ou coisa assim você sabe que um dos nossos podcasts foi de fome e de homo que é o Fear of Missing Out e o Joy of Missing Out o Joy of Missing Out é aquele tipo assim eu estou aqui assistindo eu estou muito feliz de estar aqui assistindo então aproveite o seu idioma também de ficar em casa e curtir quem não for pra lá fica em casa quem não for pra rua pede um iFood pede um iFood fiquem com a família fazendo um iFood 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 precisar do nosso iFood é porque a gente vai lá cobrar lembrando que esse podcast é patrocinado pelo Up Consorcios um novo consórcio e galera se joga beijo e tchau valeu esse programa foi editado pela Estalo Podcasts tchau 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 tchau